Música Quase 30% dos brasileiros tem intenção de viajar nos próximos seis meses. De acordo com o levantamento feito pelo Ministério do Turismo, o índice de 28,8% registrado em agosto é o maior do ano e reflete a proximidade do período de férias de fim de ano. A maior parte dos entrevistados afirmou ter intenção de viajar pelo Brasil, cerca de 73%, sendo que a região apontada como preferida é a Nordeste. O avião é o meio de transportes favorito para 61% dos entrevistados. De Brasília, João Pedro Neto.